Aos pecadinhos sofrendo As incertezas, pela sorte não fui falada Mas vou andando, ai de mim Espero estar preparada Quando chegar o meu fim Espero estar preparada Quando chegar o meu fim Quando esse dia chegar Que o dia já está marcado Se acaso sabem rezar Fadistas, rezai por falo Se acaso sabem rezar Fadistas, rezai por falo Não esqueçam rocos meus Quando chegar o meu fim Vão pedir por mim, adeus Fadistas, chorai por mim Vão pedir por mim, adeus Fadistas, chorai por mim Fadistas, chorai por mim Fadistas, chorai por mim Fadistas, chorai por mim